Massa por causa das guerras que acontecem todos os dias e por motivos pouco perceptíveis quando um determinado objetivo vai causar a morte de alguém. Este projeto devia logo ser inviabilizado. A vida é o bem mais precioso e as guerras de que falamos aqui não são apenas aquelas que se usam armas. A criminalidade, a exploração, a discriminação, castigo, humilhação, desrespeito, são formas de guerras frias que estão a acabar com a vida e com a esperança de muita boa gente. Fica a reflexão. Veja isso. A Direção de Investigação e Ilícitos Penais, DIP, flagrou duas empresas chinesas, uma do ramo da construção civil e outra de reciclagem. As duas ficam em Viana, onde os trabalhadores realizam as suas atividades sem nenhuma dignidade. Nenhuma dignidade. Os funcionários, maioritariamente, em um dos de outras províncias do país, não têm onde viver. Moram nas instalações das empresas e estão sujeitos à carga horária que o patrão decidir. Eles não têm contrato de trabalho, nem descontam para a segurança social. Veja a reportagem do Vigília Fula. Agora. Na procura de melhores condições de vida, muitos jovens oriundos de outras províncias de Angola migram para Luanda, cidade capital, onde são aliciados a trabalhos na área de construção civil e outras áreas onde os patrões são, maioritariamente, cidadãos de nacionalidade chinesa. Aqui, os jovens são tidos como escravos modernos, trabalhando de sol a sol, sem contratos e em condições deploráveis, como conta este jovem, Roberto Manuel, que é carpinteiro. Eles não têm contrato de trabalho, enquanto as raparigas são contratadas para fazerem as refeições que, visto de perto, até dói o coração. Nada, não tenho contrato, velho. Está com o contato? É, estamos na mesma batalha que já estamos há muito tempo, velho. Com base numa denúncia anônima, o destacamento do DIP, Direção de Investigação de Ilícitos Penais, alocado à Avenida Fidel de Castro, no perímetro da cidade da China, flagrou as condições desumanas pelas quais muitos angolanos são submetidos. Eu faço o trabalho da construção civil, estamos na parte da serrelharia. Tem contrato de trabalho? Não, não temos. Há quanto tempo há que trabalhar? Hoje estou aqui há um ano e dois meses. As condições aqui, as nossas condições são mesmo péssimas, são muito péssimas, porque já comemos mal, o nosso recinto do sítio de dormitório também está tudo péssimo, não temos condições para nada, o salário também não temos um salário bom. Feriado, não temos tido feriado, trabalhamos de domingo a domingo. O local onde dormem é uma lástima e as casas de banho, precárias. Vocês tomam banho aqui? Sim, tomamos banho aqui. Pazinho? Pazinho, você não tem pia? Não, fez o mesmo pia aqui atrás. Não, está mesmo mal, está mesmo mal, aqui fez o mesmo pia aqui, não está mesmo. Você mesmo já na cama, já dorme mesmo mal, já estou lá de bicho, barata, que bom rato, que começa a incomodar. Já nesta outra empresa de reciclagem e fábricos de cartões de ovo, os jovens trabalham sem a proteção e exposto ao mau cheiro. Os jovens cansados deixaram um apelo ao Estado. O recado que eu deixo para o Estado é que, pelo menos, vejam no nosso lado um contrato, trabalhar em condições, pelo menos os materiais e os equipamentos. O Estado, o mesmo recado é só para melhorar, mesmo se não vai nos dar dinheiro assim na mão, mas sim, melhoram só com nossos trabalhos, não dão só valor daquilo que nós soubemos fazer. Direção de Investigação e Ilícitos Penais do município de Viana garante combate cerrado às empresas que atuam na ilegalidade naquele município. Eu falo mais o que é sobre isso? Não é a primeira vez que nós trazemos aqui a história de empresas chinesas a maltratarem cidadãos angolanos, trabalhadores que são maioritariamente provenientes do interior do país. Não é a primeira vez. Estas condições desumanas que nós vimos, repete-se, em várias empresas chinesas, várias empresas chinesas, condições desumanas, não pagam, as pessoas trabalham de domingo a domingo, tudo isso nós já sabemos. Tudo isso a polícia sabe. Tudo isso o SIC sabe. Tudo isso a Procuradoria-Geral da República sabe. Sabe? Aliás, há dias, há tempos, acho que vai há um mês, nós vimos aquela declaração de uma das trabalhadoras também da empresa chinesa, que fez uma declaração a lamentar e mostrou tudo. Nós já tínhamos contado a história antes da menina contar? Voltamos a contar depois? Porque uma semana depois o SIC fez um trabalho? Hoje estamos a voltar a contar? No próximo mês vamos voltar a contar de outras empresas? Sabe o que é que acontece? Prenderam estes indivíduos, os cidadãos chineses? Fingiram que estão a encerrar daqui a 90 dias? Se a empresa está a funcionar outra vez, não vem a acontecer absolutamente nada. O DIP está a instruir vários processos de incumprimento relativos à segurança social e não só a estas empresas. Nós temos registrado muitos casos desta natureza e que, de certa forma, também construiu preocupação para a DIP e na qualidade de um órgão de investigação criminal da Polícia Nacional. Tivemos recentemente este caso que ocorreu na margem do Kikuchi, onde uma empresa, uma fábrica de plástico, no entanto, e também de colchões, a denúncia dava-nos conta de que havia maltratos de funcionários mantidos em cativeiros. Do trabalho feito numa colaboração com a Niesa, foi possível se inflagrarmos e confirmamos esta realidade no interior desta empresa. Havia 131 cidadãos, dos quais não houve de sexo feminino, mas que viviam em condições totalmente deploráveis. Diante desta situação, a DIP tem elaborado expedientes, no entanto, processos que têm sido feitos para serem remetidos junto de outros órgãos aqui de justiça para chamar a responsabilização. Mas estamos a registrar também que algumas empresas estão já a proceder o pagamento da dívida acumulada que eles tinham, que é deste valor, a segurança social, e nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Recentemente também assistimos e fizemos, tivemos que realizar o encerramento e a detenção de alguns elementos de uma fazenda, isto na zona do Capuleto. Esses elementos também recrutavam pessoas com mão de obra barata e menores de idade, na maioria, da zona sul da Angola para serem explorados aqui na capital do país. São esses fatores, mas não vamos continuar a trabalhar e, claro, também a Zimbo, sendo um parceiro social, toda a situação anormal que for reportando, que for identificando, que a DIP também estará de braços abertos para podermos chamar a responsabilização criminal a todos os indivíduos que assim procederem. Ou seja, alargamos aqui esta solicitação da intervenção de todos, todo aquele cidadão que tomar conhecimento sobre uma empresa que tem este tipo de conduta, deve comunicar a DIP para que a DIP tenha intervenção e chamar a responsabilização criminal aos indivíduos que assim procederem. Muito obrigado, meu amigo Quintino Ferreira. É assim que se fala. A polícia tem estado a fazer a sua parte. Recebeu a denúncia, foi para lá, constatou o facto, prendeu e entregou ao juiz de garantias, depois à Procuradoria-Geral da República é que resolve. Se vão soltar, se não, se vão encerrar a empresa, se não, isso já não é da responsabilidade da polícia. Bom trabalho, a polícia está a pedir a nossa contribuição, nós estamos a fazer o nosso papel que é divulgar, que é trazer todos os dias, aliás, eu o ano passado todo falei de empresas chinesas aqui nesse programa várias vezes, este ano voltei a falar de empresas, mas estou a falar, não é só por falar, é mostrar factos, é mostrar situações. Só que, não nos ouvem. Na sexta-feira passada contámos a história de um incidente que aconteceu no dia 7 de março onde um jovem de 19 anos de idade foi aprendido por um suposto vizinho por este negar-se a dar bebida para pagarem mais tarde. Como se diz na gíria, a dar bebida a crédito. Segundo contaram, o suposto agressor terá cortado o próprio pé ao tentar agredir o jovem de 19 anos, mas acabou infelizmente por morrer. Hoje, a família do acusado esteve nas nossas instalações para refutar as informações partilhadas pela outra família. Vamos ver agora. É neste estado que ficou a residência desta família após a morte do suposto agressor. Pensamento vendia bebidas alcoólicas bem ao lado da residência da família. Assim que ela estava a vender, chegaram. O Evas tem que fazer clap de pacote. Ele disse, não. Eu não posso fazer clap porque vocês, quando a devem, para pagar, tem que lutar. Duas acusações marcam esta tragédia. Aí já comecei a soltar chapada no outro. Foram buscar a katana e serrota. Pegaram a katana e serrota. E ele tenta dar mais com a katana do pescoço do outro meu irmão. Isso que ele baixou foi mesmo rápido. E aquela katana foi suposta no posto, no joelho dele. E essa clavícula daqui acabou de partir. O acusado perdeu a vida no dia 22 de março. Os familiares dos jovens negam as acusações. Eles estavam de passagem. O jovem disse que, vocês se dão de muito aqui nessa rua, eu vou matar um de vocês, principalmente você, andamento, você se mesmo não vai te acabar, eu vou ter que te matar. O mais velho voltou e disse, você está falando, meu irmão vai lhe matar. Vai lhe matar, te fez o que para você? Lhe matar. Ali começaram a trocar de palavras, começaram a discutir. Eles começaram a lutar lá na rua. Eles quando viram que eles eram muitos, e eles só são dois, então fugiram, viram em casa. Essa vizinha, que é a tia Lina, se recolhe com seus familiares e viram invadir. A casa da minha sobrinha tem as imagens, tudo do jeito que eles estragaram o portão. Eles se fecharam lá dentro, mas mesmo assim, a senhora vieram mais de 15 pessoas que vieram invadir em casa. A jovem afirma que o irmão foi morto por um dos filhos da vizinha. Eles tiraram dentro de casa esse errote, porque os filhos da vizinha vieram com katana. Na medida que o moço vinha correr com katana, eu estava assim em frente do meu sobrinho, ali prober para não lutar. Ele vinha com katana para me dar com katana. O jovem me empurra e passa em frente dele. Quando ele viu a katana, ele cai, ele tapa o joelho, tapa a cara com a perna. A katana lhe bate daqui do joelho, lhe bate daqui do joelho, cortou a primeira vez, cortou a segunda vez, eram duas feridas. Quem foi que vandalizou a casa deles? Quem queimou a casa? Quem queimou a casa? Os meus sobrinhos, quando lá no hospital ligaram que o irmão acabou por falecer, dois deles saíram de lá da casa, que é lá na madeira, por onde nós estávamos, descaíram até ali na farmácia. Junto com os amigos do falecido, foram vandalizarem a casa e meteram fogo. Segundo a mãe do falecido, os filhos terão sido as vítimas da situação. Para onde meu filho foi levado, foi num posto médico que lhe socorrou na primeira noite. Quando saímos naquele dia, então nós pegamos o caminho para levar o miúdo no hospital. Eles estão dizendo que o miúdo foi falecido no posto médico, mas o miúdo não foi falecido no posto médico. O miúdo foi falecido no hospital geral. Eu não estou na minha casa, neste momento não estou na minha casa desde dia 5, estou mesmo também dispersa. Eu também estou na rua. Se eles querem a justiça, eu também necessito a justiça do meu filho, que me deixou esses filhos. E ele já estava pronto para poder ser chamado nas farras. Hoje em dia eu perdi um filho de 24 anos. Não eu fosse promessador e estar sempre comigo. Eu com ele nunca vou conseguir se encontrar com essa senhora. Causadora desse problema do meu filho foi a mesma senhora Lina. Eu também quero a justiça. Quem invadiu a casa dele não foi só eu, não foi meus filhos. Mas se foi os amigos dos meus filhos, pela dor dos amigos deles que eles perderam. Nenhuma mãe, nenhum pai poderiam. A família do jovem Pensamento levou o caso às autoridades. O caso encontra-se no comando municipal de Talatona. Que situação. Nós costumamos sempre dizer, e eu na semana passada já falei sobre isso, na sexta-feira, justiça com as próprias mãos não é o melhor caminho para resolver os problemas. O problema na justiça demora. Demora sim, mas resolve-se. Resolve-se. É melhor resolver em tribunais, em esquadras de polícia, do que resolver com a própria mão. O resultado é sempre nefasto. E quando isso acontece, é complicado de controlar. Porque a ira desta família com aquela agora está aí. A família do malogrado vem dizer que não, a morte dele não foi por acaso. Não foi porque ele quis agredir e depois cortou-se o próprio pé. Não foi isso. Agora aqui o dito pelo não dito. Quem resolve isso? É a polícia. Quem resolve isso? É a investigação criminal que vai apurar os factos e vai ver quem de facto tem razão, quem não tem. É um facto. É o melhor caminho a ir para a polícia e para as autoridades. Só assim é que se resolve o problema. O resto, não vamos longe. Ainda hoje, no bairro Palanca, casas desabaram por causa de uma obra inacabada. Vai ver depois do nosso primeiro intervalo. Um até já. Será que podia me ajudar a entender o significado deste símbolo? É que eu tenho visto muito presos na loja e não sei o que significam. Este sinal aqui na Angomart significa que este produto tem o preço mais baixo do mercado. A Angomart analisa mais de 100 produtos e certifica-se que este é o melhor preço do mercado. E eu lhe acredito. Estes são 100 produtos que fazem parte da nossa cesta básica. Desculpe, há quanto tempo trabalho aqui? Você trabalha aqui? Não. Sou cliente como tudo. Tem amor, tem valor. A nota de 5 mil quanzas contém agora elementos de segurança mais fortes. Na face da nota de 5 mil quanzas, encontra-se o filete de segurança entrelaçado. A máscara bacama com tons mais fortes, melhor percepção de mudança de cor ao inclinar a nota e ilustrações de símbolos culturais, letra do hino nacional em microtexto e a assinatura do governador do Banco Nacional de Angola. No reverso da nota, destacam-se as ruínas de Columbine, localizadas na cidade de Mbanzacongo, que remontam à singular arquitetura da primeira igreja construída na África subsariana. Nota de 5 mil quanzas. Mais resistente e mais segura. Banco Nacional de Angola. Gerar valor para a sociedade. As notas atuais de 5 mil quanzas da série 2020 continuam a ser válidas e aceites. Novos desodorizantes secos Nivea. 72 horas com proteção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo. Para uma sensação de pele seca e confortável. Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias. Em Angola, cada cidade, fábrica e campo contribui com a vitalidade para a força da produção nacional destinada ao nosso consumo. Com paixão e dedicação, transformamos recursos em produtos de qualidade superior. Os nossos produtos, símbolos de orgulho e inovação, encontram-se ao seu alcance. Escolher o que é nacional é fortalecer Angola, hoje e no futuro. Junte-se a nós nessa jornada. Valoriza o que é nosso. Apoie a produção nacional. EcoDima, líder na expansão e distribuição da produção nacional. Hoje, a única mulher. Luís Miguel! Mara vai à busca do Luís Miguel. Eu estou aqui, eu estou sozinha, eu vim sozinha para desaparecer. Mara! Estou aqui! Encontrei o Luís Miguel, Neuza! Não! Não! A única mulher. Hoje, às 19 horas, estou aqui, na número 1. A única mulher. É patrocinada por DSTV Angola. Casos do dia a dia. E a vizinhança de lá. Ficam toda hora me reclamar, porque eles já sabem que eu sou proprietária da casa. São julgados? Não, não tenho culpa. A senhora não tem razão. A bebeia. Senhor José, a pergunta foi para a dona Stella, tá bem? Sentenças serão aplicadas. Eu não sabia as intenções do senhor e do senhor. Achas que esse teu comportamento não irrita também o vizinho? A vida em sociedade requer regras. Não, 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 não. Sobra este litígio que temos em mãos. Está suspensa. Vai poder conhecer melhor a nossa lei. Não vai ficar assim. Espero que a justiça seja feita. Envie o seu caso para o e-mail. horadalei.tvzim.com A Hora da Lei. Estreia amanhã. Às 19 horas na TV Zimbo. A número 1. Uma vez mais o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Moradores do bairro Palanca, Rua A, em Luanda, reclamam das condições precárias em que se encontram as suas casas. Segundo os habitantes, as casas estão a desabar por causa de uma obra de drenagem inacabada realizada pelo governo provincial de Luanda. Pelo que perdem a intervenção das autoridades competentes. A reportagem é da Maria Teixeira. Vamos ver agora. Três casas desabaram, uma situação que preocupa quem aqui vive. Os moradores estão preocupados com os eventuais estragos que as chuvas poderão causar às suas casas devido à paralisação das obras de construção da vala de drenagem. E Valdina Carvalho disse que a queda das casas surge em consequência de uma obra de drenagem feita em 2003. Não concluíram o trabalho por causa desta residência que está aí parada. Sempre que viessem para partir, duas entidades públicas ficavam aí em pé a impedirem a obra. Por este motivo, as nossas casas estão a desabar por causa desta obra que está inacabada. As casas estão a desabar porque não temos esse separador que continuou para ligar até a outra vala. Segundo Valdina Carvalho, eram cerca de 23 horas quando uma parte de sua casa começou a desabar. Estamos dentro de casa. Quando saímos, ouvimos um barulho. Saímos por causa do barulho e demos conta que a parede caiu. Agora, nesta situação, temos crianças. Quando é que as crianças vão movimentar? Para acarretarmos água, para irmos para algum lugar, temos que passar dentro da vala. Visto que essa parede está em risco, temos fissuras em toda a casa. Como é que nós vamos nos movimentar? Miriam Manuel, moradora há mais de 15 anos neste bairro, explica que a situação se agravou quando a administração decidiu limpar a vala de drenagem. No caminho de dois anos atrás, os homens vieram limpar a vala. Assim que vieram fazer uma limpeza aqui na vala, nós intervimos. Dizemos que não tinham que pegar e mandar trator para aqui. Eles vieram, limparam a vala e tudo mais. Chegaram até aqui. A nossa casa era até lá. A nossa casa mesmo era até lá. O nosso quinta era tão grande que nós tínhamos como nos movimentar. Mas agora, depois de eles limparem a vala, começou a criar ravinas. Nós pegamos, chamamos o que dizem que é administrador do bairro, coordenador do bairro. Fomos até a casa dele. Ele veio aqui com os senhores, tiramos um monte de fotografias. Disseram que iriam de resolver, disseram que iriam de mandar os homens virem aqui endereitados. Aqui nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque normalmente, se tínhamos aqui, é perigo. A minha casa, o quintal era tão longo. Hoje o quintal é tão pequeno. Por essa razão, os moradores pedem uma intervenção da administração local. Nós estamos a pedir encarcidamente à administração deste bairro que faça sentir o seu trabalho. Não é por causa de duas pessoas, entidades públicas, que vão vir aqui impedir o trabalho do Estado. Essa é a nossa inquietação. A casa está sempre a cair. Todos os dias cai uma parte. Nós não sabemos onde vamos viver. O que deixa esses moradores agastados é o facto de já terem recorrido às administrações que não sabem a que lado pertencem. Este problema mesmo com a administração, porque foi um corre-corre de um lado para o outro. Eu estive na administração municipal do Neves Bendinha, esteve lá, mostrei as fotos, que inclusive eles ficaram com as fotos e os vídeos que eu fiz daqui da Casa das Paredes que tinham caído. Isso foi quando? Isto foi segunda-feira. Segunda-feira agora. Estive lá, mostrei os vídeos no adjunto. Ele disse que o administrador não se encontrava presente, que era para poder receber o corre. Então, o que é que nós podemos, qual é o passo que eles nos deram? Nós temos que fazer uma carta dirigida ao administrador, que era ir com as fotos anexadas no documento, que é para ver se eles dão sequência no coisa, no procedimento. Então, depois de eu tratar a documentação toda, então fui para lá novamente para entregar a documentação, disseram que não, acho que era o administrador que estava lá, o adjunto do administrador, disse que não, esta documentação não pode ser entregue aqui porque este lado não nos pertence, pertence ao Palanca. Palanca, mas foram vocês que mandaram tratar esse documento para poder trazer aqui. Então, eu saí, me desloquei do Neves Bendinha e fui diretamente ao Palanca. Lá no Palanca foi a mesma coisa. Nós não pertencemos, esta área aí pertence ao Neves Bendinha. Então, procurei saber de onde começa a vossa área e de onde começa o Neves Bendinha. Eles disseram que a nossa área começa dali do Angalo, é um supermercado que existia aí, para lá para frente. E aqui é o coiso, o Neves Bendinha, começa do prédio verde para frente. Então, o Neves Bendinha que tem que atender a nossa situação. Então, cansado que eu já estive, não consegui chegar para lá porque já foi uma volta dali, uma volta daqui, então preferi intervir junto com a minha irmã para irmos até o Falangola para ver se a gente nos ajuda com essa situação, porque a administração municipal não estava conseguindo resolver essa situação. Ou seja, nem a administração municipal sabe em que área vocês pertencem? Realmente, realmente. A administração não sabe em que área nós estamos também. Eu expliquei que em direção a essas valas de drenagem que está a ser feita aqui, mas isso era essa área dali para, praticamente, se for do prédio verde para frente, pertence ao Neves Bendinha. Eu disse, não pode. Agora, como é que fica a área do prédio verde, aquele redor que fica ao meio, quem toma conta daquele circuito aí. Somos bola para estarem a nos jogar desse jeito. Agora estamos a ouvir que nós pertencemos ao golfe não sei aonde. Quer dizer, nós estamos aqui a viver, não sabemos quem é o administrador desse bairro. É possível ver como as casas estão com rachaduras e algumas vão ceder, caso o problema não for resolvido antepadamente. Quando o pior acontecer, quando desabar as casas na totalidade, matar gente, aí sim. Aí vai aparecer a administração daquela zona que está desaparecida, que estão, nesta altura, um dá um bico para ali, outro dá outro bico para ali. Essas administrações depois vão aparecer e uma vai se assumir como sendo o responsável da área e vai comprar caixão. Nós não precisamos disso. Assim nós não vamos longe. Assim nós não vamos longe. Os munícipes vão atrás da informação, vão até a administração, a administração diz, não, isso não é conosco, isto é, isto é, a área não é nossa, isto é, é Neves Bendinha. O outro diz, não, isto não é Neves Bendinha, isto é, é golfe. Não, se não vamos longe. Mas vamos ouvir a administração do Distrito Urbano do Golf, que esteve no local, depois da nossa intervenção, obviamente, afinal, eles pertencem ao Distrito do Golf. Vamos ouvir o doutorado junto para a área técnica. Está-se a passar aqui, fruto da não conclusão do canal de macro-ordenagem, propriamente da vala, Cazengo-Cariango, que liga ao Senado da Câmara, temos 600 metros de vala por concluir, por canal por concluir. Então, originou, dado a um conflito, na altura, quando estava a fazer os trabalhos de requalificação da vala com um munícipe, que na altura não aceitou, fez exigência descabida, podemos assim considerar. Então, é um dos fatores que constituiu o impedimento do progresso da construção da vala naquele período. Mas, temos a informar que tem cerca de 50 famílias cadastradas nesta zona. Já o levantamento foi feito há anos atrás. A UTGCL, quando o proprietário da construção do canal, juntamente com o governo da província, fez esse levantamento. Isso está registrado, está na base de dados. Então, só que fruto do não andamento dos trabalhos, houve naturalmente a erosão dos solos. E, atendendo à proximidade das residências, então houve excedência de residência. Então, nesse momento, essas famílias lesadas já têm algum sítio para irem, nesse momento? Não, neste momento não tem nenhum local para colocarmos ainda as famílias, mas estamos a fazer o levantamento. Pelos dados que temos no levantamento feito, são cerca de três famílias. Três famílias, então fizemos o levantamento. Estamos a coordenar, juntamente à administração municipal do Quilambaquiás, em parceria com a Unidade Técnica de Gestão de Luanda, um trabalho de contenção de solos. Acreditamos que, nos próximos dias, vamos evidenciar esforços, que, primeiramente, vamos fazer esse trabalho de reposição de solos aqui, que era para a contenção dos muros laterais do canal. Não, assim nós não vamos longe. Assim não vamos longe. A administração está a afirmar que, de facto, há um impedimento aí, que provoca esses transtornos para essas três famílias, apenas três famílias. Primeiro, só são três famílias. Essas três famílias não conseguem. A administração, quer do distrito do Golfo 2, quer do Golfo, quer a administração municipal do Quilambaquiás, não conseguem um espaço para essas três famílias, para evitar dissabores? Não conseguem? Pois vão dizer que nós estamos a perseguir alguém da administração, estamos a perseguir os administradores. Não, olha só para isso. Três famílias estão na iminência, estão no perigo, por um transtorno que, e disse o administrador adjunto, que um munícipe, um munícipe negócio, na altura houve um conflito, um munícipe negócio a demolirem a casa dele, e então ficou assim, o Estado pode usar, e usa império, e usa império o poder do Estado, o poder da autoridade do Estado. Como é que um munícipe diz assim, é o daquilo que não saio, existe sim a função social de propriedade, o princípio de função social de propriedade. Existe sim, cada cidadão tem direito, e quando um cidadão, um munícipe conseguiu erguer a sua casa, ele é proprietário, é um facto. Mas quando há uma necessidade, o Estado deve, mas deve mesmo usar, e usa império, o poder da autoridade, o poder da autoridade do Estado, e dizer, meu senhor, você vai sair, vai ter de sair, vamos arranjar um outro quintal, um outro terreno, sair lá uma nova casa, mas que tem de sair, tem de sair, para arranjar uma solução e evitar que haja danos maiores, como perca de vidas, por exemplo, ou perda de vidas. Como perda de vidas. E isso nós não conseguimos fazer, por isso é que eu disse, quando acontecer o pior, quando voltar, aliás, estamos no mês de abril, abril, chuvas mil, felizmente está a chover pouco em abril, pelo menos aqui em Luanda, está a chover pouco, mas se começar a chover de facto, aquelas casas, como nós vimos nas imagens, já com rachaduras, já com fissuras, essas imagens, essas casas vão acabar por cair. E se tiver alguém a dormir, e se a chuva vier à noite, e as pessoas estão a dormir, mas não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, por favor, por amor de Deus, por amor de Deus. O governo provincial de Luanda está aí uma preocupação, e esta preocupação é urgente. E no próximo bloco, mais uma fuga, a responsabilidade. O jovem acusa o pai de recusar-se a dar-se assistência aos seus irmãos menores, depois da morte da mãe. Vai ver depois do nosso curtíssimo intervalo. Novos desodorizantes secos Nivea. 72 horas com proteção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo. Para uma sensação de pele seca e confortável. Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias. Adere e atualiza já o teu pai direto. E personaliza do teu jeito, da tua cor, do teu perfil. BAE. Banco Angolano de Investimentos. Confiança no futuro. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança. Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. O pacote minimais agora é pacote mais. Mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids. Mais dias de emoção com os filmes do TFC Empower dobrados em português. Mais ação com o Blast, agora disponível também em alta definição. São mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família. ZAP, a minha TV. Na cara, moleque. Alô, bebê. Alô, bebê. Tão aonde? Tô aqui a jogar Barcelona, uns cambas. Vamos jogar, mãe. Dificilmente ligas quando eu tô a jogar. Nós ficamos de sair hoje. Já, olha a hora. Se eu quiser, a gente pode sair. Ué, não consegui lhe ouvir. Eu tenho ligação pra falhar. Baby, estou. Estou. Não consigo te ouvir. Não sei se eu consigo ouvir, né? A minha rede é a Frissel. A Frissel. É, nada me merece, ah. Ando muito. Fala mais com quem quiseres, com a conexão que nunca falha. Prolongamento. Uma equipa bem treinada para analisar tudo o que acontece dentro e fora dos campos. Do meu ponto de vista, a seleção é para os melhores. Os melhores momentos. As polêmicas da semana. O Carlos Moraes é o nosso pele do basquetebol. Não é novidade para ninguém. Os últimos resultados das equipas nos campeonatos nacionais e internacionais. Os dados estatísticos, por si, só falam. Isso. E muito mais no programa onde o desporto ocupa o primeiro lugar e o jogo não termina. Depois do apito final. Prolongamento. O jogo falado da Zimbo. Todas as segundas, às 21h30, aqui, no número 1. Zimbo.ee. Muito bem, estamos de volta ao nosso sobretudo. Muito obrigado mais uma vez. Vitória Correia, de 21 anos de idade, acusa o seu pai de recusar-se a dar assistência aos seus irmãos menores depois da morte da mãe. A jovem acrescentou ainda que não vê o pai há quatro anos e, das últimas vezes que os filhos ligaram para ele, desligou. Desligou-lhes o telefone. A reportagem é da Maria Pedro. E vamos ver agora. A produção do Fala Angola recebe semanalmente mais de dez denúncias de casos de fuga à paternidade. Vitória Correia e os irmãos procuraram o nosso programa para pedir ajuda e apelar ao pai que cumpra com as suas obrigações paternais. A mãe faleceu em 2014 e Vitória, de 21 anos de idade, é quem cuida dos irmãos. A jovem afirma que o pai deixou de dar-lhes a devida assistência após o falecimento da mãe. Dizem que a nossa mãe morreu, nosso pai não está a nos dar sustento. Ele fugiu. Aí, nós ficamos na casa da nossa mãe, à espera do nosso pai para ver se vai nos enviar qualquer coisa. Mas, nesse momento, nós esperamos, esperamos, o pai não quer enviar nada. Nós fomos lá, na casa da mulher dele, chegamos, viemos falar no papá, papá, assim tem como. Nós estamos aqui, não estamos a comer. Nem soja corchão se tem para dormir. Estamos a dormir no chão sempre. Pedimos o favor do pai para nos ajudar, para nos dar só qualquer coisa para nós, conseguir comer em casa. Mas, pai, não está a dar nada. Nós fomos lá, nesse dia, a mulher dele nos chotou. O pai disse, vou virar. Cada mês que nós estamos lá, o pai disse que vai nos enviar qualquer coisa, mas, nesse momento, não está a nos enviar nada. No outro dia, nós fomos lá. O pai pegou mil e quantas, nos deu. Nos deu mil e quantas. Assim que nos deu mil e quantas, nós ficamos à espera para ver se o papá vai nos enviar comida. Nesse momento, o pai não está a nos enviar mesmo nada. Ele é militar. Ele é militar. Sim. Vitória está preocupada por não estarem registrados e impedidos de estudar, porque o pai não se preocupa em tratar a documentação deles. É por isso que eu vi aqui mesmo, pedi um grande favor. Nós não estamos a estudar. Nós não estamos a estudar. Vi pedir favor mesmo para que vocês só nos ajudem, para meter só nosso irmão na escola. Vocês não estão registrados todos? Não, não temos bilhete nem cédula, não temos. Recorreu ao Inac e o pai prometeu resolver a situação, mas a verdade é que, até o momento, tudo permanece na mesma. No tribunal do Inac, nesse momento, nós, logo que chegamos lá, viemos a reclamar sobre o pai, que não está a nos dar sustento, que não está a nos apoiar. O pai foi lá, nos mandaram chamar, mandaram chamar o pai que é para viver, que é para explicar-se por que o pai não quer dar o sustento. O pai veio, reclamou, disse, ah, eu vou lhe dar o sustento, porque lá, nós, logo que não chegamos lá, disseram que é para repartir o dinheiro, o dinheiro que estava, que para receber, que é para nós receber 100 mil, que é para nós levar. Mas nesse momento, até hoje, nunca vimos esse dinheiro. Se passou quatro anos. Vitória tem dois filhos e já não consegue sustentar os irmãos sozinha. Irmão, às vezes, se eu estou a sair, estou a procurar aquele biscato para lavar a roupa, vou encontrar, me dar qualquer coisa, vou ir na praça, faço um recolho mesmo aí de abacate para me poder vender para conseguir, de idade, recomendo, mas, irmão, às vezes, o irmão, se sai também, vai procurar um biscato, ele aparece, vem, traz-me qualquer coisa para eles, como é, oi, se não tem, vamos dormir fome. Amar se tem, eu já tenho dois meninas, nesse momento eu estou vivendo na casa do marido, o marido também está doente, também não está a trabalhar, está em casa. Por isso, deixa um sentido apelo ao seu pai. Só te pedir um grande favor, eu, como tua filha, vivi, eu te penso, eu imploro, meu pai. Se você está aí a ver mesmo esse programa, ou melhor dizer, eu, se o papai está a nos assistir, vem mesmo só aqui, nos ajuda. Vamos passar mal, porque você mesmo é nosso pai, não foi tua intenção de nos abandonar, mas se nós estamos aqui, é por saber que, eu, se eu estou aqui, é por saber que eu estou a vir mesmo, por interesse dos meus irmãos. Oh, Vitória, foi a intenção do teu pai? Sim, não foi a intenção como? Se não fosse a intenção dele, estaria com vocês. A vossa mãe já morreu. Quem tem essa responsabilidade de cuidar de vocês é o pai. Se há quatro anos, depois da ligação que fizeram, nunca mais voltou a falar com vocês, nunca mais vocês souberam do paradeiro dele, é porque ele não se importa com vocês. E isto está errado. E isto está errado. Já foi no Instituto Nacional da Criança, o INAC, não se resolveu absolutamente nada. Agora é caso, e isto aqui deve ser preocupação do Estado. Quando um cidadão, que até é militar, está a fugir das suas responsabilidades, deve ser autuado, deve ser responsabilizado. Se o que essas meninas estão a falar for verdade, este cidadão, este militar, deve ser penalizado. Fuga à paternidade. E mais, eu iria aconselhar e solicitar aos nossos amigos, juristas, enfim, que coloquem, peguem neste caso, e também iria solicitar a Vitória, que já tem 21 anos de idade, já é adulta, vá até a Polícia Judiciária Militar. Vá até a Polícia Judiciária Militar. Ali, sim, vão resolver o problema do vosso pai, que é militar e não quer se responsabilizar. Agora, até é feio, é muito feio, ver uma jovem de 21 anos de idade, vir aqui pedir favor para o pai voltar, para o pai dar um apoio, para o pai colocar as crianças na escola, pedir favor, ela está a pedir favor. Ela nem pode pedir favores ao próprio pai. É responsabilidade do pai. Nem bilhete as crianças têm, nem documentação essas crianças têm. Isto não é normal. Isto não é normal. Eu quero apelar ao pai da Vitória. Está a assistir o nosso programa, com certeza. Se não está a assistir, depois vai-nos chegar, o pessoal vai cortar essa parte que estou a dizer, para levar para o senhor. É melhor resolver isso antes que a Polícia Judiciária Militar te chame. E depois vai dizer que não, já vim resolver. Não, não faça isso. Aconteceu, nós mostramos aqui a história de um rapaz, a história de três meninos que viviam numa só casa, porque o pai, o próprio pai, decidiu colocar lugar, arrendar uma casa, arrendar uma casa e meter as crianças a viverem lá, porque estavam a viver com outra família. Nós já vimos com cada coisa aqui, com cada história. Há tempos mostramos também a história de uma menor de 18 anos, que cuida dos outros irmãos, porque o pai também abandonou. Isto é... Isto é... Isto não é normal. Não é normal. E se olharmos para a estatística, boa parte, e não estamos aqui a falar mal de militares nem polícias, mas boa parte destes casos são de cidadãos que até são militares, que têm uma educação de outro nível, que têm, inclusive, a formação patriótica. Existe um departamento nas Forças Armadas, educação patriótica. É, não foi militar, não foi militar, não sei disso. Vamos fazer intervalo. Vamos fazer intervalo. Ah, Jamila. Estes dois estão a invadir o teu espaço, não é? Por que é que não nos livramos deles? Ou talvez não. Adere e atualiza já o teu pai direto. E personaliza do teu jeito, da tua cor, do teu perfil. BAE. Banco Angulano de Investimentos. Confiança no futuro. Xiii. Bateste. Não faz mal. Tenho seguro. Tenho a declaração amigável. É o principal. A declaração amigável de acidente automóvel é a forma simples de resolver sinistros. Solicite-a na sua seguradora e lembre-se que o seguro automóvel é obrigatório. Por isso, se bater, não faz mal. Tenho a declaração amigável. É o principal. Não disse que era simples. E amigável. Queres numa ação? O Pacote Minimais agora é Pacote Mais. Mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids. Mais dias de emoção com os filmes do TFC In Power dobrados em português. Mais ação com o Blast, agora disponível também em alta definição. São mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família. ZAP, a minha TV. Casos do dia a dia... A vizinhança de lá ficam toda hora me reclamar porque eles já sabem que eu sou proprietária da casa. São julgados. Não, não tenho culpa. A senhora não tem razão. A bebeia. A pergunta foi para a dona Stella, tá bem? As sentenças serão aplicadas. Eu não sabia as intenções do senhor e do seu ser. Achas que esse teu comportamento não irrita também o vizinho? A vida em sociedade é uma graça. Não, 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 não. Sobre este litígio que temos em mãos. Está suspensa. Vai poder conhecer melhor a nossa lei. Não vai ficar assim. Espero que a justiça seja feita. Envie o seu caso para o e-mail horadalei.tvzim.com A Hora da Lei estreia amanhã às 19h na TV Zim. A número 1 Hoje, a única mulher Luís Miguel! Mara vai à busca do Luís Miguel. Eu estou aqui. Eu estou sozinha. Eu vim sozinha para desaparecer. Mara! Estou aqui! Encontrei o Luís Miguel, Neuza! Não! A única mulher Hoje, às 19h, estou aqui na número 1 A única mulher é patrocinada por DSTV Angola Simbo EE Estamos de volta. O nosso muito obrigado mais uma vez. Vamos começar com a nota de desaparecimento de um cidadão. Está aqui o jovem João Pedro de Castro mais conhecido por Orlando. Está desaparecido desde o dia 6 de abril de 2024. Ele é residente no Saquiel. E o que se pede aqui é que quem ouvir por acaso possa contactar os números que aí estão nesta imagem e pode, por favor, ligar e poder, então, contactar a partir do Saquiel porque ele tem problemas mentais, está desaparecido e a família está preocupada. Vamos agora continuar com o bloco de pessoas desaparecidas. Ângela Abraão Bessa Estou à procura da minha filha com o nome de Joicelina Abraão Francisco Lopes que a encontrar eu peço agradecidamente que venha trazer aqui na TV Simbo ou vai para uma quadra mais próxima. O número é 923-58-14-51. Eu me chamo Ingraça Isabel a filha chama-se Diolinda Miguel Cordeiro está à procura do pai se é onde se encontra o pai Benguela ou Catombela ou Luanda pode aparecer para que a filha está precisando do pai para ver o pai Miguel Cordeiro Escurino eu deixo a criança com dois meses criança hoje em dia já tem a moça já tem 23 anos de idade a filha está procurando o pai precisa ver o pai qualquer coisa procura nesse número 944-46-81-49 outro número da minha filha 926-86-67-63 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto